A gente vai lá ver o filme do Blade Runner, Matrix, pega aquela série Black Mirror, e aí a gente começa a ver um futuro distópico. Futuro distópico é o contrário de um futuro utópico. Distópico é um futuro ruim, um futuro pior do que o nosso momento atual. E as pessoas apostam muito nisso. E quando a gente vai pensar sobre a espécie humana, eu acredito, e essa é uma escolha que você faz, a partir do estudo histórico, a partir das análises, que nós vivemos, o ser humano tem um instinto, que a gente pode dizer natural, quando eu falo natural, o ser humano é extremamente artificial, porque é uma tecnoespécie, mas tem coisas que são naturais, que ocorrem sempre. É da essência humana, que eu chamei de sensatez progressiva. Então, se a gente olhar para o passado, a gente vai ver que tanto as pessoas, de maneira geral, quanto os grupos, as sociedades, tendem, no longo prazo, na maior parte das regiões, a caminhar sempre do pior para o melhor. Então, vai se testando, vai se testando, vai se testando, vai se descartando coisas, vai se ampliando outras. O que funciona é ampliado, e o que não funciona vai sendo descartado. É assim que vai, em todas as áreas. Outro dia, um amigo meu fez uma operação de apêndice. Antigamente, abria a barriga da pessoa para fazer apêndice. Hoje em dia, você faz apêndice com três buracos. Um entra a câmera, o outro bisturi, e a pessoa, no dia seguinte, já está saindo do hospital, quando a pessoa, às vezes, passava dois, três dias. Isso é o quê? Sensatez progressiva. Por que vai se continuar abrindo a barriga se pode fazer três buraquinhos? Então, quando a gente analisa para frente, a gente vê uma outra característica, olhando para trás e projetando para frente, a gente vê uma outra característica da espécie. Como nós aumentamos a população, nós vamos gradualmente arranjando formas de responsabilizar as pessoas pelas operações e decisões. Às vezes, eu falo aqui e chamo a atenção que o fim da escravidão foi uma solução inteligente em que cada pessoa passou a receber um salário e se responsabilizar pela sua sobrevivência. As pessoas têm muito mais autonomia para tomar uma série de decisões do que elas vão comer, o que elas vão beber, onde vão morar, o que elas vão vestir do que no passado. E isso é naturalmente um processo natural da espécie em que a gente vai chamar de individualização progressiva ou personalização progressiva ou descentralização progressiva. Então, isso faz parte da essência do ser humano. Quando a gente olha para o digital, e nesse artigo eu faço uma comparação entre três momentos que a gente está vivendo, o primeiro momento é a digitalização da gestão, ou se vocês quiserem, a digitalização da atual filosofia de sobrevivência, nós estamos melhorando as organizações tradicionais que têm um modelo de comando e controle específico, mais centralizado, que com o aumento populacional foi ficando gradualmente inadequado. Resolve-se determinados problemas na quantidade, mas você bloqueia a personalização, que a gente pode chamar de qualidade. Quando a gente olha para a segunda etapa, dessa primeira revolução, que eu vou chamar de revolução digital 1.0, a gente vê aí a uberização como o passo à frente em que você teve ali na uberização. Você mantém, de alguma forma, aquela filosofia de sobrevivência da gestão, tem alguma coisa disso, mas você coloca o índice reputacional para rodar. O índice reputacional é que permite que você pegue o motorista, o carro de um motorista do uber, que é desconhecido, e ele vai buscar você na sua casa, que também você é desconhecido para ele, e através dos cliques, das curtidas, do número de viagem, tanto sua quanto dele, você passa a ser uma pessoa de confiança e ele passa a ser de confiança. Então, o índice reputacional permitiu que desconhecidos pudessem fazer negócio, fazer trocas. Porém, dentro de uma plataforma centralizada. Então, o uber tem uma parte, que é uma filosofia nova, e uma outra parte, que é uma filosofia ativa. E aí, então, eu posso caracterizar isso como a revolução digital 1.0, que vai até a uberização. Quando a gente vai olhar para o Bitcoin, e a gente vai, na verdade, o Bitcoin é uma aplicação do blockchain, e as pessoas confundem isso, o blockchain, a característica do blockchain, a definição do blockchain é, vou ler para vocês aqui. O blockchain é um sistema de registro de informações, de uma forma que torna difícil ou impossível alterar, hackear ou trapacear o sistema. O blockchain é uma filosofia de comando e controle mais avançada no processo de descentralização progressiva. Só que, olha que interessante, o Bitcoin se utiliza dessa nova filosofia, mas não incorporou os índices reputacionais. Não precisou, não teve demanda para isso. Então, você vai trabalhando ali, e você vai criando a primeira experiência. Quer dizer, já tivemos o torrent, já tivemos todas as redes de distribuição de arquivo, que era o peer-to-peer, que era o pai do blockchain. E agora, então, a gente tem o Bitcoin. E o Bitcoin não tem os índices reputacionais. Quando a gente começar a colocar os índices reputacionais, quando a gente fizer o Uberchain, o YouTubechain, o Airbnbchain, o Mercado Livrechain, em que você vai juntar rede distribuída com índices reputacionais, aí a gente inicia, digamos assim, a gente expande a revolução digital 2.0, que será, na minha avaliação, o principal e o maior impacto para as gerações futuras. Uma filosofia de sobrevivência muito diferente do que a gente está acostumado. É isso aí. O que vocês dizem? Vou te fazer um convite. Sair de Matrix, tomar a pílula vermelha. Mas não adianta tomar a pílula vermelha e não vir para a nave Nabucodonosor. Ficar na nave Nabucodonosor, vendo Matrix de fora, junto com o pessoal que tomou a pílula vermelha. Essa é a proposta da BIMODAS. A BIMODAS, hoje, eu diria que é a única escola de futurismo no Brasil. Porque a gente trabalha com ferramentas conceituais para trabalhar o futurismo. O que é o futurismo? Como é que ele opera? Quais são as ferramentas que ele tem? Como é que ele vai trabalhar para frente? E a gente tem aprofundado isso. Criamos uma metodologia aqui totalmente diferente. Nós não temos turmas, nós temos imersões. As pessoas vão acompanhando o desenvolvimento da nossa narrativa. Vamos produzindo lives todo mês. Vamos conversando. Temos uma troca diária. E a gente está construindo também, além de estar pensando o futuro, estamos construindo um novo modelo de escola de pensamento. Um novo modelo de troca entre as pessoas. Tudo via internet, tudo via WhatsApp, Telegram. É um ferramental bem bacana. Quero te convidar para fazer parte da escola. Me manda um zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Nepô, quero ser bimodal. Temos também uma promoção para que você possa ser parceiro da escola e a cada indicado você receber 50% da matrícula. Me manda um zap também. Nepô, quero ser parceiro da escola. E aí a gente vai caminhar juntos para difundir o futurismo no Brasil. Conto contigo. Quero ser bimodal.